Fala pessoal, beleza? Vou mostrar aqui a inserção de 4 pontos utilizando coordenadas retangulares e modificação do estilo de ponto Então, olha só, aqui tem a origem do meu eixo coordenado, sistema cartesiano X e Y E eu quero as coordenadas o seguinte, primeira coisa que eu vou fazer, depois de ter configurado, já gravei um vídeo sobre isso, eu vou inserir os pontos Então, para inserir os pontos, eu vou colocar aqui, point, ou PO, se você colocar PO, ele já coloca lá point Ou você digita PO, que é uma abreviação de point, ou você digita point, tá? Então, PO, você vai apertar ENTER agora, apertei ENTER, aí ele está falando o seguinte, especifica o ponto, tá? E eu vou especificar, para entrar com X e Y, você vai entrar, por exemplo, eu quero entrar com X e Y, 100 e 100 Então, eu vou digitar aqui, 100 é o X, agora o Y, para passar para o Y, eu vou apertar vírgula no teclado, vírgula, agora 100 E eu vou apertar depois disso, ENTER Repara que ele está aqui, pequenininho, tá? Aqui, está nessa posição, o que eu vou fazer agora? Eu vejo aqui, PTYPE, que é o estilo de ponto Aí é tipo de ponto, estilo de ponto, aí ele vem aqui Eu quero esse estilo de ponto aqui E aqui tem duas formas, ou em relação à sua tela, ou em relação à unidade, valor absoluto Então, eu vou deixar por enquanto esse tamanho relativo aqui à tela Então, OK, então agora, olha só, mudou Tá? Se eu quisesse mudar de novo o ponto, PTYPE, tá? PTYPE, ENTER, vou mudar aqui para esse, ó Mudou, tá? Então, PTYPE Muda o ponto Agora, então, esse aqui foi 100, 100 Agora eu vou digitar aqui, ó Quero entrar com outro, ó Point, ou só PO Vou colocar aqui, é 100 para X e 200 para Y Agora, olha só, quero entrar com outro ponto Eu não preciso digitar point Qual o último comando que eu digitei? Foi PO de point Basta apertar ENTER Aí ele vai mandar de novo Agora eu vou colocar aqui, ó 200 para X, tá? E 200 para Y Tá aqui, ó Agora eu quero entrar com o próximo ponto Vou apertar ENTER Qual vai ser, ó Vai ser 200 para X e 100 para Y Então tá aqui, ó Beleza? E agora o que eu vou fazer? Você pode ligar os pontos Tá? Mas isso daí a gente vai fazer em outro vídeo Forte abraço Até mais E aí Obrigado.